Você quer discutir temas relacionados ao esporte? Eu convido a participar das discussões com a Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados. Queremos conhecer as suas ideias em relação ao esporte brasileiro, suas opiniões sobre os grandes eventos esportivos que serão ser enviados no Brasil, a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas Rio 2016. A Comissão está analisando o Projeto Nacional da Prática de Esportes e Desenvolvimento de Atletas e Paratletas. Vamos discutir o apoio dado aos atletas, a forma como inserir e manter as crianças nos esportes, não esquecendo de valorizar os atletas sênios. Eu me comprometo a considerar a sua participação nos debates presenciais desta comissão. Você no debate é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de combater o racismo no futebol e em qualquer outra ocasião. Racismo é crime. Não se esqueça de combater o racismo no futebol.